Olá, eu sou o professor Cleiton Bottas e essa é uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos ver algumas operações com ângulos. Mas antes, vamos iniciar revendo como medir um ângulo. Uma forma de medir ângulos é usando o transferidor, que é essa régua. Esse transferidor pode medir ângulos de até 180 graus. Agora, vamos dar uma olhada em um ângulo composto pela volta completa. Bom, usando esse transferidor, podemos observar que a volta completa tem 360 graus, ou seja, duas vezes o 180, que é o ângulo raso. Agora, vamos observar uma abertura de 1 grau, que é essa abertura aqui, bem pequena. Bom, nessa abertura mede exatamente 1 grau, mas nós podemos transformar ela em minutos. A abertura de 1 grau é equivalente à abertura de 60 minutos, ou seja, a cada 60 minutos temos 1 grau. O mesmo acontece com o segundo. Se tomamos 1 minuto e dividimos em 60 partes iguais, nós temos 60 segundos. E essas serão as transformações que nós vamos utilizar. Nós vamos medir, na aula de hoje, os ângulos utilizando o grau, o minuto e o segundo. Por exemplo, o ângulo 35 graus, 45 minutos e 22 segundos. Bom, agora que nós sabemos que os ângulos podem ser escritos utilizando as unidades grau, minuto e segundo, vamos ver como efetuar a soma de dois ângulos. Vamos ver como efetuar a soma 35 graus, 45 minutos e 22 segundos, mais 97 graus, 23 minutos e 57 segundos. Nós começamos organizando os números dessa forma, onde colocamos grau embaixo de grau, minuto embaixo de minuto e segundo embaixo de segundo. E vamos somar separadamente cada uma das casas. Essa operação é parecida quando efetuamos uma soma utilizando o quadro-valor de lugar. Por exemplo, 278 mais 164. Nós efetuamos a soma em cada uma das casas. Por exemplo, 8 mais 4, nós sabemos que o resultado é 12. Então, colocamos o 12 no resultado e transformamos 10 unidades em uma dezena. E aí, colocamos o 1 aqui, na casa das dezenas. Em seguida, efetuamos a soma na casa das dezenas. 1 mais 7 mais 6 e o resultado é 14. Colocamos o 4 aqui no resultado e agrupamos 10 dezenas para formar uma centena. Por isso, colocamos o 1 na casa das dezenas. Finalmente, somamos 1 mais 2 mais 1, que é 4. E temos o resultado. Assim como nós fizemos na soma desses números, agrupando 10 unidades para formar uma dezena, ou então 10 dezenas para formar uma centena, nós vamos fazer com os graus, minutos e segundos, agrupando sempre de 60 em 60. Vamos ver como efetuar a soma. Vamos somar casa a casa, iniciando pela casa do segundo. Fazemos 2 mais 7, que é 9, e 2 mais 5, que é 7. Então, temos o resultado 79 segundos. Porém, esse número passou de 60. Então, nós vamos agrupar 60 segundos e transformar em 1 minuto. Assim, sobram 19 segundos e os 60 que agrupamos viram 1 minuto. E nós escrevemos esse 1 na casa dos minutos. Agora, vamos operar na casa dos minutos. 1 mais 5 mais 3 é igual a 9. E 4 mais 2 é igual a 6. Então, temos 69 minutos. Mais uma vez, esse número é maior que 60. Então, agrupamos 60 minutos, transformando em 1 grau. Nesse caso, vão sobrar 9 minutos aqui. E 1 grau foi para a casa do grau. Para finalizar a conta, vamos somar a casa do grau. 1 mais 5 mais 7 é 13. Fica o 3 e sobe 1. 1 mais 3 mais 9 é igual a 13. Então, nós temos 133 graus. Ou seja, o resultado da soma é 133 graus, 9 minutos e 19 segundos. E assim, nós finalizamos essa soma. Agora, vamos ver mais um exemplo. Dessa vez, vamos somar os ângulos de dois heptágonos regulares. Aqui, temos um heptágono regular. E o seu ângulo interno é aproximadamente 128 graus, 34 minutos e 17 segundos. Se colocamos um outro heptágono, exatamente igual ao lado, nós temos outro ângulo com essas medidas. Mas qual é o ângulo que é formado juntando esses dois? Ou seja, qual é o resultado da soma de 128 graus, 34 minutos e 17 segundos com ele mesmo? Bom, vamos efetuar essa soma casa-a-casa mais uma vez. Vamos lá! Iniciamos com a casa dos segundos. Nós temos 7 mais 7, que é 14. E 1 mais 1 mais 1, que é 3. Então, nós temos 34 segundos. Aqui, o 34 é menor que 60. Então, não precisamos transformar em minutos. Agora, a próxima casa. 4 mais 4 é igual a 8. E 3 mais 3 é igual a 6. Então, temos 68 minutos. E como passou de 60, vamos transformar em 1 grau. 60 minutos viram 1 grau. E sobram 8 minutos aqui. Agora, a última conta. 1 mais 8 mais 8 é 17. O 7 fica aqui e 1 sobe. 1 mais 2 mais 2 é 5. E, finalmente, 1 mais 1 é 2. Então, temos 257 graus. Ou seja, o ângulo roxo da soma dos dois ângulos dos heptágonos é igual a 257 graus, 8 minutos e 34 segundos. Bom, e assim encontramos mais o resultado dessa soma de ângulos. Mas será que podemos fazer a operação inversa? A subtração? Bom, nós vamos ver no próximo exemplo que podemos fazer também a subtração de ângulos. assim como no caso anterior, vamos dar uma olhada em uma conta com números, no quadro valor de lugar. Dessa vez, vamos efetuar a subtração 402 menos 227, mais uma vez separando as casas entre unidade, dezena e centenas e centenas. Na primeira subtração, nós temos 2 menos 7 e não podemos efetuar. Para isso, nós vamos precisar transformar centenas em dezenas e dezenas em unidades. Nós começamos tirando uma das centenas e transformando ela em 10 dezenas. Então, o zero se torna 10 dezenas. Fazemos da mesma forma com as dezenas, transformando 10 em 9. E uma dezena vira 10 unidades. Assim, nós temos 12 unidades menos 7 unidades. E, dessa vez, podemos efetuar 12 menos 7 é igual a 5, 9 menos 2 é igual a 7 e 3 menos 2 é igual a 1. Da mesma forma como fizemos essa operação, vamos fazer a subtração com ângulos. Por exemplo, 75 graus, 22 minutos e 15 segundos, menos 35 graus, 45 minutos e 36 segundos. Mais uma vez, vamos operar casa por casa. Mas, observamos que na casa dos segundos, não podemos fazer a subtração, pois temos 15 para tirar 36. O mesmo acontece com a casa dos minutos, onde temos 22 para tirar 45. Então, vamos fazer a transformação das unidades. Começamos tirando 1 grau, ou seja, sobram 74. E esse grau, nós transformamos em 60 minutos. Então, nós teremos aqui 82 minutos, mas tiramos mais 1 para transformar em 60 segundos. Então, nós temos 81 minutos e os 60 segundos vão somar ao 15, resultando 75 segundos. Bom, agora nós podemos fazer a operação. 75 menos 36, nesse caso, nós pedimos emprestado, e temos 15 menos 6, que é 9, e 6 menos 3, que é 3. Resultado, 39 segundos. Agora, na casa dos minutos. 81 minutos menos 45. Mais uma vez, transformamos dezena em unidades. 11 menos 5 é 6. 7 menos 4 é 3. E o resultado nessa casa é 36 minutos. Finalmente, vamos subtrair os graus. 74 menos 35. E aqui, o resultado vai ser 39 graus. Ou seja, o resultado da subtração é 39 graus, 36 minutos e 39 segundos. Agora, vamos ver um problema onde vamos precisar subtrair dois ângulos. Para descobrir o ângulo da folha de Kawan, notamos que antes dele recortar, a folha tinha um ângulo raso. Ou seja, um ângulo com 180 graus. E desse 180, nós vamos tirar os 43 graus e 30 minutos. Na folha, originalmente, nós tínhamos o ângulo de 180 graus. E após o corte, nós temos um ângulo de 43 graus e 30 minutos. Mas nós queremos saber qual é o ângulo que sobra desse corte. Então, vamos efetuar a subtração. 180 graus menos 43 graus e 30 minutos. Mais uma vez, efetuamos casa a casa. Mas, nesse exemplo, não temos casa dos segundos. Para começar a subtração, transformamos 180 graus em 79. E um grau que nós tiramos, nós transformamos em 60 minutos. Então, vamos começar efetuando 60 minutos menos 30 minutos. Aqui, nós temos o resultado, 30 minutos. Agora, fazemos 9 menos 3, que é igual a 6. 7 menos 4, que é 3. E 1 menos 0, para chegar ao resultado de 136 graus na casa dos graus. Ou seja, o ângulo que sobrou mede 136 graus e 30 minutos. Bom, antes de terminar a nossa aula, nós vamos ver mais um exemplo onde vamos utilizar a diferença de dois ângulos. Mas, antes, observe essa foto. Você consegue observar o que está acontecendo nessa foto? O lápis parece estar torto, pois apenas a sua metade está dentro do copo d'água. Esse fenômeno se chama refração da luz. A refração é quando a luz muda o seu ângulo, passando de um meio para o outro, como do ar para a água. Esse fenômeno também acontece quando observamos um peixe na superfície de um lago. E esse é o nosso próximo exemplo. Nesse exemplo, nós temos o ar e a água de um lago. E o observador vê o peixe através da imagem real, onde, na verdade, o peixe está na imagem virtual. A luz está mudando de ângulo ao passar do ar para a água. Bom, se o ângulo original era 63 graus, 25 minutos e 30 segundos, e o ângulo final é 29 graus, 55 minutos e 25 segundos, qual é a diferença entre esses dois ângulos que nós observamos? Para isso, vamos fazer uma conta de subtração. Vamos lá! Começamos separando cada casa. Na casa do segundo, nós temos 30 menos 25. E podemos efetuar, pois o 30 é maior que o 25. Já na casa do minuto, nós temos 25 menos 55. E, para isso, vamos precisar transformar 1 grau em 60 minutos. Assim, somamos 60 mais 25, que é igual a 85 minutos. Agora, vamos efetuar cada uma das subtrações. Começamos por 30 menos 25, que é igual a 5 segundos. Em seguida, temos 85 menos 55, que é igual a 30 minutos. E, finalmente, 62 menos 29, que é igual a 33 graus. Assim, a resposta é 33 graus, 30 minutos e 5 segundos. Bom, para essa aula era só. Eu vejo todos vocês na próxima. Tchau, tchau e até lá!